E pra falar sobre eleições municipais em São Paulo, porque agora a disputa é pela vice do Ricardo Nunes. Em reunião com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, indicou o nome de Ricardo Nascimento de Mello Araújo, o coronel da reserva da Polícia Militar, mais conhecido como Coronel Mello, como vice na chapa para a Prefeitura da capital. Segundo Valdemar, o nome do coronel foi muito bem aceito. Outros nomes também foram levados para análise, como o do deputado estadual Tomé Abduch, da delegada Raquel Galinati e da secretária de Estado, Sonaira Fernandes. Valdemar afirmou que Nunes está surpreendendo e que todos querem fazer parte da chapa do atual prefeito. Meus amigos, como é que vai ficar essa composição aí na chapa do Ricardo Nunes? E o senhor Pedroso, você que trabalha tão bem as questões do município, todas as eleições que o senhor participa ele ganha, não sei porquê. Ganhou do Dória para prefeito, do Dória para governador, do Bruno Covas com o Ricardo Nunes. Ouve o senhor, você que tem informações privilegiadas, como é que vai ficar essa coisa da vice do Ricardo? Eu acho que esse ainda é um momento cedo para se discutir o vice. Eu acho que os partidos têm levado os nomes e o prefeito, no momento certo, vai avaliar e vai chamar partido por partido e conversar sobre sua decisão ou sobre o caminho que ele quer adotar. Se fala muitas vezes, o grupo do prefeito quer mulher, porque mulher, não sei o que lá. Nós já tivemos um candidato a governador, o Márcio França, que teve uma vice-mulher e perdeu a eleição justamente para o João Dória. Então, eu acho que o Valdemar foi politicamente conversar e levar alguns nomes. E quem apresenta cinco nomes é porque não tem nenhum ainda. Porque quando você quer apresentar o nome e bater o pé, ele poderia muito bem levar o nome de um desses cinco que o Nelsinho falou, do Coronel, do Tomé, da Raquel, da Sonaira, para o prefeito. Ah, vamos ver e tal. Mas cinco nomes, não tem nenhum nome. Acho que o Valdemar é do jogo. Não acho que ele tem forçado a mão para que o prefeito escolha o nome de vice agora. Porque ele sabe que pode desestruturar a grande chapa que o prefeito tem feito com o PRB, com o PL, com Solidariedade, Cidadania, o... Republicano. Republicano, o do Mousse. PP, Progressistas. Progressista. Então, é um momento que vai acontecer só lá para junho. Como foi com o Bruno Covas também, o Ricardo Nunes foi escolhido aos 45 minutos do segundo tempo numa composição com o PMDB, com o governador Rodrigo Garcia e junto com uma escolha final do Bruno Covas. Que é o que vai acontecer. Quem vai dar a palavra final vai ser o prefeito Ricardo Nunes. Qualquer coisa que saia na imprensa de escolha do nome é antecipado e é de alguém que não é da cozinha do prefeito. Nelsinho, até complementando rapidamente o que foi dito pelo Ielsinho, o fato de terem aventado o nome do coronel Melo Araújo, talvez não necessariamente seja visando a candidatura a vice na chapa do Ricardo Nunes. Por quê? Nós sabemos que vários secretários da Prefeitura de São Paulo vão licenciar nos próximos dias porque eles serão candidatos a vereadores. E uma das possíveis vagas que nós teremos é na Secretaria de Segurança Urbana. Então já há quem diga que o coronel Melo Araújo será acomodado como secretário dessa pasta e talvez seja uma estratégia do Valdemar, do Bolsonaro, não para que ele seja propriamente o vice, mas para que ele seja acomodado neste espaço e o PL e o bolsonarismo tenham mais uma cadeira no primeiro escalão da Prefeitura de São Paulo. Até porque se entrasse agora ele teria que sair em março conforme a legislação. Exatamente, exatamente. Entrar para sair em março e esquentar a cadeira é desnecessário, não vai fazer nenhuma diferença. Paulo Loyola, você acredita que a formação da chapa do Boulos com a Marta tenha algum efeito, impacto de alguma maneira? Tem alguma influência na decisão do Ricardo Nunes agora para a escolha do seu vice ou da sua vice? Por exemplo, o fato do Boulos ter uma mulher na vice, você acha que isso aumenta a chance da vice do Ricardo Nunes ser também uma mulher? Ou você acha que não? São corridas diferentes, cada um na sua raia e vai cada um por si e lá na frente eles somam os outros. Bem, certamente influencia. Agora, uma coisa que a gente tem que analisar é o seguinte, campanha política se faz com dado, com pesquisa e eu tenho certeza que os quadros que estão ali em torno do atual prefeito estão olhando para isso também. Eu acredito que sim, porque na verdade você falou da Marta, mas a gente tem um outro elemento que é também a Tabata, que é também uma mulher, e aí o Boulos vem com uma vice-mulher, numa cidade que já tem uma rejeição grande à extrema direita, isso dito pelo próprio Valdemar, não são nem palavras da minha boca, Valdemar falou com todas as letras, que não existe espaço em São Paulo para uma candidatura da extrema direita. Concordo muito com o Wilson, quando ele fala que essa coisa aqui parece teste, você vê quando apareceu o nome da Marta, não apareceu o nome da Marta e mais quatro nomes, apareceu o nome da Marta, reforçou o nome da Marta, na outra semana era o nome da Marta de novo, na quarta semana, amigo, era a Marta lá. Então, são de fato modos de operação muito distintos. Agora, precisa entender o que está aparecendo nas pesquisas, se o público que é mais cativo ao Ricardo se importa com essa questão, quais são as questões que estão nisso. Por exemplo, a gente tem um dado preocupante aí para o Ricardo e para o bolsonarismo, que um candidato orientado pelo Bolsonaro tem maior grau de rejeição aqui em São Paulo, muito maior do que na média do país, então tem uma vida mais difícil na capital de São Paulo do que no restante do país. E o que me chama atenção também é que, entre os nomes, na verdade, reforçando essa posição do Valdemar, nenhum deles marcado por muito radicalismo. Nomes, sim, ligados à direita, nomes da segurança pública, que é uma pauta que a direita explora demais, mas nenhum deles absolutamente radical ou ligado muito diretamente ao bolsonarismo. Isso também chama atenção nesse caso. É, eu acho que o Tomé Abducha é o mais bolsonarista, né, do ponto de vista ideológico e do perfil, acho que desses nomes todos apresentados. O Ricardo Rousa, só que tem uma coisa aí, o Valdemar está falando do mundo de nome que pode ser vice do Nunes, só que não está cravado de que a vice é do PL, de que se a vaga é de escolha do Valdemar, enfim, de que vai ser uma indicação do líder do partido do Bolsonaro. Até porque a campanha com o maior número de partidos é justamente, pelo menos nessa pré-campanha, a do Ricardo Nunes. Já foram citados aqui vários partidos pelo Wilson, tem outros partidos que têm também muita influência nessas decisões. A exemplo, por exemplo, do União Brasil. O Milton Leite está segurando ali nas unhas o apoio ao Ricardo Nunes, diante de toda a pressão que vem sendo feita pela candidatura do Kim Kataguiri, né, inclusive com nomes da Executiva Nacional, pressionando para que o Kim consiga esse apoio no município. Você acha que isso não vai criando um capital, por exemplo, para o União Brasil, de chegar lá e pleitear? Olha, nós estamos com você, mas a pressão aqui me faz eu exigir uma vaga na vice, de repente. Ou outros partidos também, né? Vamos lembrar que o Ricardo Nunes está aí porque o PSDB ganhou a eleição com o Bruno Covas, né? E o PSDB, apesar de ter tantas ideias de candidatura própria, um sai para ir apoiar a Tabata e não saber exatamente como é que está hoje, enfim, pode em algum momento pleitear também como pleiteou ano passado, agora, claro, com pouca força. O que você acha dessa disputa dos partidos pela vice-prefeitura? Eu acho que o prefeito Ricardo Nunes já disse que a escolha do vice é uma escolha que ele vai fazer. Óbvio, o Lucinho falou muito bem aqui, o Valdemar é articulado, o Valdemar é do jogo, então o fato realmente de levar vários nomes já é um indicativo. O momento da escolha do vice, olhando pelo prisma do prefeito Ricardo Nunes, não é agora. Ele precisa analisar a pesquisa, ele precisa deixar o tempo passar. Ele, de fato, é quem está com a tal da frente ampla aqui na cidade de São Paulo. Ela está com o Nunes, diversos partidos políticos com quem ele tem que dialogar. E você, Nelson, colocou muito bem a questão do União Brasil aqui, que é uma peça ainda que está em movimento, um movimento forte, porque tem uma candidatura colocada, que é do Kim Kataguiri, e uma pressão segurando essa candidatura por parte do Milton Leite, que já está embarcado na campanha do Ricardo Nunes. Então o jogo é um pouco mais complicado, o meximento dessas peças no xadrez político, e o Nunes sabe disso. Então ele vai empurrar esse anúncio um pouco mais para frente. Quem é que não gosta disso? É o bolsonarismo. É a ala mais ligada a Bolsonaro na cidade de São Paulo, que pede um nome, que pede uma candidatura, que sente sem representatividade direta no Ricardo, porque o Ricardo é o nome de centro. Então fica ali. Tendo uma indicação de um vice indicado por Bolsonaro, daria um certo acalanto a esse público mais bolsonarista. mas isso vai ser empurrado com certeza aí para o meio do ano, um pouco mais à frente, não tenho dúvida nenhuma.